E já está aqui no nosso estúdio a Andréia Censi, aqui de Tijucas. A gente contou recentemente a história dela, a preparação dela para um campeonato de fisiculturismo. E agora ela conta para a gente. Estou vendo que, na linguagem moderna, deu boa essa participação, né, Andréia? Deu boa. Deu boa, aham. Boa tarde, obrigado pela tua presença por aqui. Eu que agradeço. Conta para a gente como é que foi essa participação, o Campeonato Sul Brasileiro, é isso? Isso, aham. Então, aconteceu nesse domingo, né, no Marias, ali em Balneário Camboriú. Foi a minha primeira vez nessa federação, eu estava há cinco anos, né, sem subir no palco. E foi bom. A gente, claro, a gente sempre quer o top 1, mas top 2 já é muito bom. Só o fato de trazer uma, como eu digo, uma bonequinha, no caso duas para casa, né, já foi muito grato. Estou muito feliz. Você já tem uma longa trajetória nesse meio, né? É, eu comecei um pouco tarde, né, eu já comecei no Master, eu já comecei com 42 anos, né. Eu estou aí, em 2012 eu comecei, né, comecei numa federação, parei cinco anos, como eu falei, até veio pandemia, tudo, né, então não tinha como, né. Então, esse ano eu resolvi voltar. Aí entrei no time da Fit House, né, o Rafael Maffezoli, toda uma equipe maravilhosa que deu um suporte muito bom. Então, eu disse, ah, vamos, vamos entrar. Tava, foi, deu uma vontade, assim, sabe, fui ver a minha amiga competir, né, a Jane, e deu aquela cosquinha de começar tudo de novo, dieta. Treinar a gente já treina, né, sempre com vontade, assim, né, sempre treinando bem, né. E alimentação, daí tu tava meio, a gente tá aquela, não cuida muito, mas tava cuidando um pouco, mas daí tu entra naquela dieta regrada, tudo mais, então a disciplina, né, e nesse momento é tudo. Disciplina é fundamental pra você conseguir chegar no shape, né, que você deseja pra subir numa competição. A gente mostrou um pouquinho da tua preparação em uma reportagem exibida, inclusive aqui no nosso Jornal VIP. A gente viu que realmente era um treino bastante intenso, como tu disse, também tem alimentação. Eu queria saber como é que eram esses dias, quanto tempo tu se preparou pra essa competição, como é que era realmente ali o dia a dia da Andrea nessa preparação? É, eu comecei em agosto, né, então assim, no começo a dieta, ela tava, ela é muito, ela é, como é que eu vou dizer pra ti, assim, ela é fácil, vamos botar, ela é gostosa ainda, não que não seja, mas ela é bem mais fácil, assim, sabe, a tua alimentação, tudo mais. Depois vai apertando, vai apertando, conforme, né, eu ia na clínica, o Rafael fazia avaliação, então a gente mudava a alimentação, né, tudo certinho, e aí vai, tu vai ficando sem carboidrato, aí uma semana acabando, outra não, no fim você não tem, não tem mais, não tem carboidrato, é só proteína, então vai ficando mais difícil, só que assim, ó, foi difícil? Foi. Só que de todas que eu já fiz, foi mais prazerosa, assim, sabe? Antes, assim, era muito mais rígida, eu só, eu, a gente comia muito frango, muito ovo só, era muito ovo. Então, agora, assim, ela ficou mais prazerosa, sabe? Foi uma dieta diferente, mas claro que no fim é difícil, fica difícil, só que assim, ó, o meu humor não mudou tanto, meus alunos sabem disso, como era antes, eles sabem como era difícil lidar com a pessoa aqui, né? Então, assim, ó, foi bem melhor, assim, sabe, a dieta. Então, pra mim foi muito bom. Bom, essa última semana, a gente teve a preparação da água, né? Muita água, depois pouca água, né? Então, é difícil também, porque você começa lá com oito litros de água no dia, depois você tem que tomar 500 ml de água, outro dia você não toma nada. Então, assim, ó, é só quem tá nessa vida sabe como que é. Mas é bom, eu gosto, sabe? Pra mim é muito importante, assim, é um desafio. E desafios são bons, né? Verdade. Se a preparação foi prazerosa, como é que foi subir ao palco também? Veio aquele prazer e satisfação? É, foi, foi bem bom, assim, como eu disse pra ti, é uma federação nova, eu não conhecia muito, assim, muito bem, né? Eu até devia ter me aprofundado mais, principalmente na hora de entrar no palco, assim, pelas poses, porque era diferente da outra que eu ia. Na minha outra federação, a gente mostrava mais o corpo, sabe? Eu tinha, conseguia mostrar bem mais meus bíceps, meu abdômen. Essa, assim, tu mostra um pouco menos, porque eles trabalham diferente, assim, a forma como eles olham o teu corpo. Mas, fiz a minha parte, né? O meu técnico, no caso, o Rafael, ele ficou satisfeito com o nosso trabalho, tanto eu como os outros dois meninos, né? Um dos meninos, infelizmente, não conseguiu, porque tinha muitas pessoas, né? O Mense Fisic tinha muitos atletas. E o Henrique ficou em terceiro lugar, que era a team. Foi o máximo, foi emocionante. Eu não, eu fui, foi bem emocionante ver aquele menino no palco. Então, assim, ó, foi prazeroso, assim, eu gostei, conheci novos atletas, que é muito importante também, né? Você conhece novas pessoas, pessoas famosas. Verdade. E também pessoas que estão lá pela primeira vez, né? Tu estávamos há cinco anos, como tu disse, sem participar de evento. Agora tu já quer um outro evento, uma outra competição, como é que tá aí? Quero, quero. Já, já... Vai voltar. Já vou voltar. Já estão... E essa semana, a gente ganhou essa semana pra descansar. Não treinamos, essa semana é só pra descansar. Se alimentando, claro, né? Nada de exagero, também por causa do rebote, né? E manter um pouquinho o corpo, né? Mas pra semana que vem, a gente já começa, o Rafael já vai preparar a nossa nova dieta. E já vamos nos preparar pra um próximo campeonato. Provavelmente não tão... Lá pra setembro, eu acredito, né? Vai ter um período ainda. É, vai ter um período. Eu já queria em março, só que agora em março eu vou ter que esperar. Eles vão competir os dois, né? Ele e a Jane vão competir, né? Então agora é a vez deles. Mas provavelmente lá pra setembro, acho que a gente vai estar subindo de novo. Então, Andréia, tu falou, tu citou o Rafael, a equipe da Fit House. Já estiveram, inclusive, aqui no programa, no primeiro clique, contando a história deles, o trabalho que eles fazem. Inclusive, a gente também participou da inauguração que eles tiveram em Balneário Camboriú. Mas eu queria saber, tu tem a ajuda de outras pessoas, né? Muita gente te ajudou nesse período. Sim, sim, eu tenho. Meu Deus, eu sou muito grata, sabe? Assim, ó. Até uma pessoa especial, ela que me motivou mais, sabe? Porque quando eu tava lá na competição, aí me deu vontade, né? Aí eu fui pra academia, tava eu, ela e minha filha. Minha filha é personal dela. E conversando, daí ela já disse, olha, vou te ajudar. Eu disse, porque é caro, sabe? É muito caro o nosso esporte. É caro mesmo, sabe? Ela disse, não, eu vou te ajudar. O nome dela é Edna Falcão. A Edna me ajudou muito, mas muito mesmo, sabe? Então, a parte financeira é o que a gente mais gasta, né? Então, a Edna Falcão, a Dalia, com a Lápis e Cor, também, que me ajudaram naquela rifa, que me ajudou bastante. A Maria e a Jace, do salão. Então, eu tenho também a Eufrágio, a clínica, também, que as meninas me ajudaram, né? Nas massagens. A Paula Weber, né? Também. E tem... Gente, peraí. Vai lá, pode ver a senhora, não tem problema. A Edna, a Paula, a Eufrágio, a Jace, a Maria, a Fit House, né? Sim. Então, na Fit House, a gente tem o Natan, tem o Rodrigo, que é o nutricionista, a Jane, também, que me ajudou nos bastidores, que foi muito importante. E a minha academia, né? Que o Silvio, que me ajudou nos treinos, que é meu marido, né? Claro, não poderia ser diferente, né? Que não podia ser diferente, e eu tenho que agradecer, claro, a todos os meus alunos, todos mesmo, os nossos alunos da academia, porque, assim, ó, eles, a gente, eles têm que ter um pouco de paciência também, porque a gente, tudo muda, sabe? O teu humor muda, tu quer treinar mais, tu quer comer os pesos, porque tu tá bem mais, assim, eufórica pra treinar, né? E todo mundo que ajudou na rifa, porque, assim, sabe, muita gente que ajudou na rifa, nunca nem treinou e nunca vai treinar, tá me entendendo? Então, assim, ó, o que eu tinha na rifa era coisas pra quem treina, suplemento, garrafas, então, assim, ó, muitas pessoas que me ajudaram lá, tem pessoas que compraram pra mais de 100 reais de rifa, mas nunca botaram pé na academia, ou moro em outra cidade, até em outro estado, mas me ajudaram, assim, sabe? Então, isso é muito gratificante. Não era pelo prêmio, era pela ajuda, né? Exatamente, então, isso pra mim, assim, ó, meu, às vezes, eu olhava, assim, ó, eu comprei, eu comprei, quando eu ia olhar, eu disse, cara, mas, pô, mas comprou pra 100 reais, né? Então, assim, ó, isso é muito legal. Tem aquele que comprou um bilhete, cara, tá ótimo, me ajudou, isso é muito importante. Então, né, ontem aí uma pessoa me chamou, né, falou assim, né, do orgulho, né, daí eu disse, não, gente, isso pra mim, isso aqui, ó, pra mim é tudo. Eu poder trazer duas bonecas pra casa, né, e saber que os meus alunos querem bater foto comigo, as pessoas, ó, me traz no salão pra gente bater foto, traz aqui. Então, assim, isso é muito importante. Assim, ó, eu fui lá, ganhei duas bonecas, a gente ganha, suplemento, coisa assim, sabe? Só que, pra mim, o meu maior ganho é saber que as pessoas têm orgulho de mim, meus amigos, os meus alunos têm orgulho, sabe? Do que eu fui lá, eu fui lá. Claro, a gente sempre quer ganhar em primeiro, mas nem sempre, né, mas pra mim foi ótimo, assim, sabe? Como eu falei, minha primeira vez lá. Quem sabe na próxima, né? Então, a próxima, a próxima, quem sabe a gente já não vem com o primeiro lugar. Tá certo, né? Obrigado pela tua presença aqui nos nossos estúdios. Imagina, eu que agradeço. Parabéns pela conquista e que a gente possa contar mais histórias tuas por aqui. Opa, se Deus quiser, logo, logo. Até a próxima e obrigado mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço.